É bom ser gremista. É maravilhoso poder dizer, eu já ganhei o Brasil, a América, o mundo. E só existe uma coisa melhor que tudo isso. Ser sócio do Grêmio. Venha ser sócio e ganhe privilégios exclusivos, com descontos e vantagens maiores que a mensalidade. Nosso orgulho nunca valeu tanto. Seja sócio do Grêmio. Paulão, o novo zagueiro do elenco gremista, foi apresentado nesta segunda-feira. Ele vestiu a camisa tricolor e falou à imprensa sobre o desafio de defender um grande clube. O primeiro intuito aqui é ajudar o Grêmio a sair dessa situação. Acho que força de vontade, garra de determinação. É isso que vocês podem esperar de mim. Chegou num momento que o Grêmio não passa por uma boa fase, mas vamos trabalhar para que isso possa acontecer, para que a gente possa estar saindo dessa situação. É o primeiro grande clube da minha carreira, né? E a gente vem trabalhando para isso, para estar sempre crescendo. A grandeza do Grêmio todos nós conhecemos, né? Então, é chegar e trabalhar. Eu acho que essa dificuldade, quem quer estar no time grande sempre vai passar por isso. Então, comigo não vai ser diferente. Eu acho que essa oportunidade que eu estou tendo tem que ser agarrada de qualquer jeito. A gente vai fazer de tudo para estar aqui no Grêmio ajudando bastante. Então, essa dificuldade que o Grêmio está passando, se eu penso em estar sempre em um grupo grande, em um time de grande porte, eu tenho que estar acostumando com a situação. Então, agora não vai ser diferente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto